Esta semana, a Prefeitura de Ibiguaçu está com matrículas abertas para centros de educação infantil da cidade. A Karina vem chegando por aqui para trazer mais informações. Conta, Karina. Polito, os pais precisam ficar atentos porque as inscrições começaram hoje e seguem somente até sexta-feira. E essas inscrições foram divididas em duas etapas. A primeira delas precisa ser feita de forma online. Então, os pais precisam entrar lá no site da Prefeitura de Ibiguaçu. Lá vai ter um banner logo na página inicial sobre as matrículas para o Centro de Educação Infantil. O pai clica lá, vai em nova inscrição, escolhe aí qual a unidade mais próxima da sua residência e preenche todos os dados cadastrais. Então, ele precisa juntar essa documentação que vai estar descrita lá no site e levar até o ProCidadão. Essa é uma novidade este ano que a documentação precisa ser entregue no ProCidadão, que fica na rua Lúcio Bor, número 12, bem no centro de Ibiguaçu. E isso também no mesmo período, de hoje até sexta-feira. O que a Prefeitura está disponibilizando para os pais que não têm acesso à internet ou que tiverem alguma dificuldade de fazer essa primeira etapa online, é uma equipe lá mesmo no ProCidadão. Então, os pais que não tiverem acesso à internet ou que estão com dúvidas de como preencher esse cadastro online, podem ir até o ProCidadão, que lá vai ter alguém para ajudar a fazer essa etapa virtual. Lembrando que o ProCidadão funciona das sete da manhã até o meio-dia e da uma hora da tarde até as dezoito horas. A lista com o nome das crianças contempladas deve ser divulgada no dia primeiro de dezembro. E aí a matrícula mesmo acontece de 4 a 8 de dezembro, levando em consideração aí os critérios de zoneamento e disponibilidade de vaga para aquele local que o pai escolher. Então, primeira etapa precisa ser realizada lá no site da Prefeitura de Ibiguaçu, bigua.sc.gov.br. Polito, volto contigo. Obrigado, Karina. Obrigado, Karina.